Bom, boa noite a todos os internautas do Facebook, do Instagram. Estamos iniciando mais uma live rotineira que temos feito para conversar com a população, com você, cearense, e diante dessa crise de enfrentamento à pandemia do coronavírus aqui no Ceará. Hoje tive várias reuniões com a equipe do governo, a Secretaria da Fazenda, da Saúde. Vou já explicar os motivos desse trabalho diário aqui no governo. Tive também uma longa reunião com os deputados estaduais, onde participaram 37 deputados estaduais, três justificaram a sua ausência e foi uma reunião muito produtiva porque eu tenho sempre defendido a importância do diálogo, da participação de todos, da união, de esclarecimentos, de opiniões. Ouvir também a equipe de especialistas, o doutor Cabeto, o secretário, participou da reunião com os deputados. Então, essa tem sido uma rotina que tenho feito, repito, pela importância de todas as instituições, sociedade, setor produtivo estarão juntos para esse enfrentamento. Como também tivemos ontem a reunião semanal que tenho feito com o Comitê Gestor Estadual de Enfrentamento ao Coronavírus, que reúne 25 instituições do Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, enfim. É importante essa integração das instituições nesse enfrentamento. Inclusive, nessa reunião dos deputados, já encaminhei para a Assembleia hoje mais duas mensagens importantes. Uma que foi uma reivindicação após ter anunciado a isenção da tarifa de água e esgoto por parte da Companhia de Água e Esgoto da Cagesse do Ceará, houve uma reivindicação grande daqueles clientes que não são clientes da Cagesse, mas sim são clientes do CISAR, que é um sistema de saneamento rural que existe também nos municípios cearenses, onde tem a presença da Cagesse. Quem gerencia o sistema rural é o CISAR. E aí o CISAR tinha ficado fora daquela medida para atender, que atende 338 mil famílias da Cagesse, quase 340 mil famílias da isenção, desde o dia 1º de abril, da conta de água e esgoto. Então eu autorizei, estou enviando para a Assembleia, já enviei hoje para a Assembleia, a Assembleia irá aprovar, incluindo todas as famílias, são 123 mil residências e famílias de áreas rurais, que agora também passam a ter o mesmo benefício daquelas famílias urbanas, com o benefício da isenção do pagamento. O Estado está pagando toda a conta de água e esgoto durante esses três meses nas suas residências. Então isso vai impactar, 123 mil novas famílias vão ser beneficiadas com essa política do Estado. Então enviei essa mensagem para a Assembleia, pedindo autorização para pagar essas contas de clientes também na área rural do Estado do Ceará. Da mesma forma que a Cagesse só atua em praticamente 150 municípios cearense, os outros 34 municípios são sistemas autônomos, são sistemas municipais, que ofertam água e o tratamento de esgoto municipal. Não é a Cagesse quem tem a concessão da gestão disso. Então houve uma reivindicação também dos prefeitos municipais, que tem SAI, que são sistemas autônomos de água e esgoto municipais, para que o Estado isentasse o pagamento da conta do município ao Estado, da água bruta, que é gerenciada pela Cogé. E eu também enviei hoje para a Assembleia uma outra lei, pedindo autorização para isentar esses municípios que não são administrados pela Cagesse, para não pagarem água, água bruta, contanto que eles também isentem para os seus clientes, que consomem até 10 metros cúbicos de água por mês, o pagamento da conta de água nos seus municípios. Portanto, para atender todos os municípios, toda a população que consomem até 10 metros cúbicos de água no Ceará. Então foram outras duas medidas importantes que eu enviei hoje para a Assembleia Legislativa. Dizer que temos feito várias reuniões, eu explico com a equipe, porque tem sido um desafio diário para a aquisição de equipamentos de proteção individual, de insumos e de equipamentos respiradores, equipamentos de UTI, para ampliar o atendimento no sistema de saúde pública do Ceará. Esse é o grande desafio. Nós conseguimos, a nossa meta que eu tenho colocado aqui desde o início, é ampliar em 600 novos leitos aqui no Estado do Ceará de UTI. Tem sido um desafio, mas conseguimos, nessas três últimas semanas, implantar 169 leitos de UTI no sistema público do Estado do Ceará. Isso é uma... Em três semanas, repito, implantamos 169 leitos de UTI no Estado do Ceará para exatamente ampliar, porque um dos principais equipamentos que nós precisamos para atender os pacientes graves com o coronavírus é a UTI, é o respirador. Então, estamos tentando comprar esse respirador em tudo quanto é canto. Conseguimos adquirir alguns que já tínhamos pago lá atrás aqui no Brasil. Consertamos uns que estavam quebrados no sistema público também e no privado. Então, adquirimos, fiz a requisitei e assumimos o Hospital Leonardo da Vinci, que iniciou com 30 UTIs e estamos trabalhando para ampliar mais 100 leitos de UTI naquele hospital e também ampliar outros leitos de UTI, como já ampliamos no HGF, ampliamos no interior, como falei aqui na live de segunda-feira. Então, já ampliamos no Hospital Regional do Carií, já ampliamos no Hospital de Sobral, já ampliamos no Hospital de Ceará Mubim, já ampliamos e já está funcionando 10 leitos de UTI lá em Iguatu, já está funcionando leitos de UTI, que a meta são 11, metade deles já em Maracanãú já funcionando, Itapipoca sendo prestes a funcionar. Mas, em funcionamento, já são 169 leitos de UTI novo no Ceará, seja eles implantados nos hospitais públicos do Estado ou implantados em hospitais privados, requisitados pelo Estado para serem hospitais públicos e atender através do SUS, como é o Leonardo da Vinci. E agora, já anunciado pela imprensa, mas quero aqui confirmar que hoje já passou-se a iniciar mais um hospital privado que o Estado requisitou, que estava fechado, que era o Hospital Batista, com 131 leitos, sendo 7 leitos de UTI. Então, passou a hoje, o Estado requisitou, assumiu e já está oferecendo esse serviço a mais para atender o Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde, repito, com leitos de enfermaria e 7 leitos de UTI com respiradores equipados para atender a demanda da crise do coronavírus. Tudo isso porque, ao longo desses últimos dias, nós temos tido um crescimento de casos, de procura de casos de coronavírus graves no Ceará. Os dados de hoje, do sistema que é, todos podem ter acesso, que é o Integra SUS, que é um sistema transparente que o Estado, todos podem ter acesso ao número de óbitos, número de testes, número de confirmações de casos por município, curvas, estudos, estatísticas, dados de cada hospital. O Estado do Ceará tem sido muito transparente com os números e isso tem sido uma determinação minha. E hoje os números são casos confirmados, são 2.291 casos confirmados, são mais de 13.340 testes realizados aqui no Ceará e chegamos a 124 óbitos por conta do coronavírus aqui no Estado do Ceará. E aí o crescimento, lembra que eu falei aqui na segunda-feira da necessidade de estar mudando, inclusive, a nossa campanha publicitária para estimular que as pessoas procurem, nos primeiros cinco dias de sintomas do coronavírus, procurem logo uma unidade de saúde, porque quanto mais cedo ele chega ao hospital, ele é internado no leito de enfermaria, evita maiores problemas a esse paciente. Então, essa tem sido a recomendação que a gente tem dado e temos criado vários mecanismos de comunicação, como o plantão coronavírus, que você pode acessar o site da Secretaria, pelo Telesaúde do 0800 e pelo WhatsApp, que agora tem um telefone, você faz uma autoavaliação e recebe as recomendações e as orientações por profissionais de saúde. E isso pode, qualquer pessoa no Ceará pode ligar por WhatsApp, eu até tenho publicado isso no meu Facebook, esse é um mecanismo importante, porque uma das ferramentas mais importantes nessa guerra é a informação, é que as pessoas tenham conscientes e bem informados, bem orientados, para a gente evitar e minimizar os danos à população cearense. Portanto, eu quero aqui dizer que tenho conversado essa dificuldade da compra, nós ainda não conseguimos montar mais leitos de TI por conta da dificuldade da compra desses equipamentos. Você sabe que nós fizemos uma grande compra na China, aliás, antecipada, porque hoje você só consegue comprar o equipamento se pagar antes. Então, estamos aqui numa perspectiva de cobrança para que a gente possa receber esses equipamentos, esses respiradores o mais rápido possível. Foram 700 respiradores comprados a empresa chinesa para o Ceará. Então, nós estamos nessa expectativa de hoje, passei o dia conversando com embaixadores, conversando com o pessoal que possa ter relações com as empresas lá na China, para que a gente possa garantir que venham esses respiradores. Há uma guerra no mundo inteiro, uma briga no mundo inteiro por esses respiradores. E esse é um equipamento fundamental, essencial no leito de TI para pacientes graves com coronavírus aqui no estado do Ceará. Tenho conversado muito com os governadores que estão tendo a mesma dificuldade. Essa é uma dificuldade mundial, essa é uma dificuldade em todos os estados brasileiros, mas estamos todos os dias, essa tem sido a nossa determinação, todos os dias trabalhando com a nossa equipe para adquirir. Já são, repito, 169 leitos de UTI, fora os leitos de enfermaria, montados e equipados já nessas três semanas. Por isso, eu quero aqui reforçar a importância que eu sempre tenho colocado do isolamento social. Diminuir essa velocidade da curva é, primeiro, garantir que as pessoas que o estado do Ceará possa ampliar o seu sistema de saúde público, e é o que nós estamos fazendo, para garantir que as pessoas que precisam de um atendimento no hospital público possam tê-lo. Então, essa é a meta. Portanto, o isolamento social é fundamental para diminuir a velocidade, diminuir a curva de crescimento da infecção do vírus aqui no estado do Ceará. Lembrando que ele cresce e eu tenho dito que é um momento difícil, é um momento duro, é um momento que nós precisamos muito olhar com muita seriedade para esse problema. Temos feito esse apelo à população e aos cearense, mas que só juntos, unidos, fortes, a gente conseguirá, conseguiremos atravessar, ultrapassar esse período difícil, essa travessia, como eu tenho chamado, minimizando os efeitos dessa crise a toda a população do estado do Ceará, e garantindo que a população tenha um atendimento de saúde aqui no estado do Ceará. Portanto, nós temos trabalhado muito, quero aqui parabenizar a equipe da Secretaria de Saúde, também da Secretaria do Município de Fortaleza, todos os municípios cearense, mas que Deus possa abençoar todos nós para que a gente possa vencer esse momento e conseguimos equipar todas as nossas unidades de saúde com o equipamento adequado, necessário para salvar vidas e para garantir que a população tenha um bom atendimento. Então, agradeço a participação de vocês, encerro essa live, desejando aí uma boa noite e que a gente possa continuar o trabalho firme, unidos, e não tenho dúvidas, nós vamos atravessar esse momento difícil do Ceará. Um abraço!